Vai, vai, vai! Ah, mentira! 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 Toma aí, toma aí na correria. Vamos pra cima. Vamos tirar as esquizinhas do Erdani aí. Põe ele no meio. Salve grosso no Erdani. Por que o Erdani é pé frio? É o maior pé frio que tem aqui. Ele foi contra o Flamengo, foi contra o São Caetano em Mogi, o Santos primeiro 2 a 0, foi em Itu e foi na semifinal contra o Corinthians. Ainda bem que ele não dá pra ir todos os jogos, senão a gente tava fugindo. E no Engenhão, quem te ganhou? Ele não foi. Não deu uma fácil, a sorte vai mudar. Tem que defender, mano. É o 11, é o 11. Contra os gambás nós ganhamos. Lógico. Eu já ganhei vários jogos com você, mano. Tá certo. E o Gu aí também. Mas é isso aí, ó. É o legado aí que deixou o Erdani. Vamos pra cima. Vamos aí, vamos aí. Galera, vamos separar agora pelos ônibus. Vamos separar pelo ônibus 1, 2 e 3. Então, ó, vem desse lado. Ó, ônibus 1, meio que ninguém vai vir com esse câncer. Ah, ônibus 1, hein, pai? Os caras que agora, depois de ter feito um mau corre pra conseguir o ingresso geral aí, ó, agora tá distribuindo aí pro povo. O povo que pagou. É, se o Santos tem que ir ganhar. É, esse aqui vai ser o ônibus 1. Aí, ó. Quem pegar o ingresso já pode ficar com o Zão. Suemos, Dan. Nosso contratado câmera. Aí, ó. Futuro câmera depressiva aí, mandando bem demais. Mano, não fizemos salve salve Santista depressivo de todo o Brasil, de todo o mundo, porque não teve tempo ainda, mas talvez na praia amanhã a gente faz ali. Correria do caralho. Aí, falta só o nosso terceiro busão, que é o pessoal que tá ali. E é isso, mano. Ó, o pessoal já tá tudo aqui, tá tudo certo. Esse aqui é o ônibus 2 nosso. Ali é o ônibus 1, depressivo. 2 e o 3, que é o pessoal mais... Que não quer dormir, que não quer descansar, que só quer zoar a viagem inteira. Vamos chamar o 3? 3! 3! 3! 3! Ônibus 3! 3! Vem, vem, vem! Essa rapaziada aí, ó, vai subir agora no terceiro. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! 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 muito na correria, muito mal. Tem que tomar uma cerveja. O que tem que tomar uma cerveja é que ele é bom. Agora que vai dar partida, a gente merece. A gente merece. Quem sabe faz ao vivo aqui, direto do ônibus número 1, que são os depressivos. Busão 3. Busão 3. Dá o seu depoimento aí. O homem que foi expulso da caravana do sócio do Santos. Só dormir, mano. O cara teve a proeza de ser expulso. Eu só dormi na volta, mano. Bebeu pra caralho, surfou no busão. Caravana de família. De família, mano. Só bebi, mano. Mas aqui você é expulso se você não beber, mano. Aqui você é expulso se você não beber. Porque o Santos, malandro, nos obriga a beber, caralho. Não é mole, não. Mais uma caravana depressiva do peixão. Não é mole, não. Mais uma caravana depressiva do peixão. Eu vou cantar pro mundo inteiro. Que o Santos, que o Santos é meu amor primeiro. Tamo bem equipado aqui, graças a Deus. Mas era uma briga em cima. Tá aqui a cerveja. Tá aqui pra lá, não dá nem pra mostrar o que tem. Quem vai dormir vem aqui na frente. Quem quer dormir vem na frente, ó. Muita pouca gente. No fundo que tá estralando, mano. Música Música Resenha de moleque. Agora já é biscoito, biscoito. Rio de Janeiro e cedinho. Tamo aí. Última parada. Santos Depressivo. Novos produtos do canal, ó. Gorrinho Barra Brava. Estilo chapéuzinho de pescador. Aquele chapéuzinho de Barra Brava. Torcida Sul-Americana. Tamo lançando agora, né? Presta a viagem, ficou pronto. Aí já tem um pessoal que já vai comprar aqui. Ingressos ainda não tem. Mas pelo menos já garantiu, ó. Foi um dos primeiros aí a garantir nosso novo produto. Hoje nós vamos assumir com o negócio de retrospecto. Hoje é só pensamento positivo. Santos e Maracanã. A nossa história mais linda do futebol. Pelé fez um lésbio. A gente ganhou o Mundial, o gol do Dalmo em cima do Milan. Maracanã 63. E hoje é só coisa boa no Maracanã. Antes tem um palco. Aaci cantando, o sal dia! Pode bater no pandeiro! A batuta! A batuta! A batuta atema, seuлегon! A batuta, ele tá do salva! A batuta, ele tá do salva! A batuta! A batuta, seu querido! Ele tá do salva? A batuta, seu querido! Chegamos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete busão Pelo menos estamos bem agora, já deu merda pra caralho no caminho Os moleque lá se exaltaram do busão Quebraram tipo o teto, aquele alçapão que fica lá em cima do ônibus Uma correria do caralho, mano Do que você lembra dessa viagem? Eu não faço ideia nem de onde eu tô O maluco passou mal, hein, mano Pelo amor de Deus, esse passou mal, mano Estamos esperando, tá tudo se resolvendo Teve essa mudança da logística aí Então não teve mais praia, né A gente tá aqui esperando a escolta chegar E daqui a gente vai ser todo mundo escoltado em sete ônibus, né Rumo ao Maracanã A maioria com ingresso, mas acho que umas seis, sete pessoas sem ingresso Ainda que a gente vai tentar fazer um corre na hora Aí ó, agora é a hora que o pessoal do JEP, o policiamento aqui do Rio Vai revistar ônibus por ônibus Como eu sou responsável pelo ônibus 3 do Depressivo Eu vou ter que acompanhar eles novamente, igual eu fiz no Engenhão Na revista do nosso ônibus Porque acho que a princípio vai ser isso mesmo Vai pra cima deles, santos Vai com determinação Tu que és o glorioso Tu que és o glorioso Vestiu seu manto com amor e emoção Vai pra cima deles, santos Vai com determinação Meu coração é alvinegro E bate forte por você Santo você é a minha vida Eu te amarei até morrer Faz cheirinho, filho da puta Eu te amarei até morrer E bate forte por você Santo você é a minha vida Eu te amarei até morrer Chegamos aqui no estacionamento já do Maracanã Tem um pessoal nosso que não tem ingresso Um pessoal que vai pegar agora na hora Mas tem gente sim que não tem ingresso Então estamos vendo com a polícia como que vai ser Porque aqui realmente não vai vender Tipo, vocês estão vendo aí o vídeo Acompanhando esse vlog aí da viagem Vocês não tem ideia de quanto está sendo sofrido De quanto a gente está trabalhando De quanto a gente está ralando por trás disso Pra fazer isso acontecer E é isso aí O Santos Depressivo junto com a embaixa Trouxe 230 pessoas pra apoiar o Peixão Rumo a liderança se Deus quiser Olha quem está presente Precisamos dar sorte garantida Vai ter que estar presente hoje Os últimos dois jogos do Santos que eu vi O Santos ganhou os dois Outro contra o Botafogo no minimíssimo Infelizmente E o outro contra o Vasco Conta o Vasco quando passar 3x0 Então não podíamos deixar de deixar você de fora aqui Vamos ver se minha sorte ainda está intacta Tudo isso aí gente, sem ingresso Procurando ingresso O meu ingresso hoje vai ser o sócio Eu consegui entrar pelo sócio rei Comprei lá no primeiro lote Paguei meia Mas tipo dano F5 toda hora Boa tarde Boa tarde Bom dia Ô beleza Vamos caralho Olha quem está aí Murilo Torcedor mirim aí do Peixão E vai entrar hoje com os jogadores no Maracanã Vamos setores É isso aí É isso aí Vamos pra cima Vai entrar no Rio Ao redor do estádio Dá uma virada Do Rio Beleza Não vai ficar de fora Assiste Probaré 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 São Santos! Oh, 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 vamos ganhar Santos! São Santos! São Santos! São Santos! Oh, 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 vamos ganhar Santos! Vamos ganhar Santos! Oh, 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 oh! É a liberdade dos campeões Santos! O Senhor eliminou o coração, oh 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 Que cantos sempre, eu tenho uma satiriza, ninguém me quer Cantar alegre para o povo, que o Santos é o eterno campeão, oh 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 É campeão, o nosso Senhor eliminou o coração, oh 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 As bandeiras que é mudeu, com sina jovem a cantar, mas que mereça, que beleza Com sina jovem, chevou para arregaçar, oh 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 oh, a jovem tem ali, que o Cristo vai ganhar Oh 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 oh, a jovem tem ali, que o Cristo vai ganhar Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols Só terá, só terá, que jogo no meu Santos Nunca foi o Senhor, o Senhor tem gols Prince, Prince o Senhor, cedo com o meuano, Senhor A KB vai de severa ou do universo com os campeões! O que foi? acomodou óh Aqui tomou! A KB vai deeg получить você para those primeiros. ciones em torno de 分 O Santos é o campeão, os campeões são o campeão, eu vou cantar no mundo inteiro, e o Santos, e o Santos é o amor primeiro. Vamos, vai, vai, o Santos é o campeão, o Santos é o campeão, o Santos é o campeão, o Santos é o campeão. Por onde vou, vou te ver jogar, eu não acredito, eu não resisto, Peter, essas posts e você levanta, por isso que hoje eu estou aqui pra te incentivar, por onde vou, vou te ver jogar, por onde vou, vamos ganhar a Santos. Museu Santo Museu Santo Museu Santo Museu Santo Já tô, 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 já tô. Mas tá um bom jogo, estamos sabendo se defender bem e poder atacar bem também. Mas tá um bom jogo, já tô, 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 já Desse porra, não! Desse porra, não! Desse cara, não! Ele fala, ah, ele não vai comemorar! O cara comemorou pra caralho, esse filho da puta! O Sasha tá uma zica do caralho, mano! Que uriça esse jogo! É caralho! É nóis! É não! Não! Burro! 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 O time demora pra caralho! Demora pra caralho! Demora muito! Ei! 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 Não! 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 Ai! Ai! Santos! Santos! A torcida do Santos está de parabéns, o time tentou, é isso, acabou de ser viva, o campeonato está começando, então soube o turno inteiro pela frente, eu acredito ainda o Santos, eu tenho esperança. O Santos está de parabéns, 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 o Santos está de parabéns Obrigado.